Onigai Shimasu Para a aula de hoje a gente vai precisar de um cabo de vassoura, uma fita A gente vai marcar o cabo de vassoura em 3 lugares Vamos fazer esse aquecimento, pode fazer 10 vezes para cada lado Abre e fecha o braço 10 vezes Puxando assim 10 vezes também E agora a gente volta com o bastão Então a gente vai começar aqui primeiro Pega nessa mão, pega no mesmo lugar No meio, pega no mesmo lugar Embaixo, pega no mesmo lugar Volta no meio, mesmo lugar Sem deixar o bastão cair no chão É um desafio Acabou A gente vai treinar No outro lugar 20 vezes 20 vezes de direita Sem apoiar o pé no chão Se você conseguir fazer, você pode alternar De direita e de esquerda De direita e de esquerda Obrigado 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 Obrigado